Bom dia, bom dia, galerinha! Então, meu povo, 7h26 da manhã, eu me despeço carinhosamente aqui do São Paulo. Eu amo São Paulo! E olha, vou dizer uma coisa pra vocês. Eu tô pensando em vir morar aqui agora, tá? Tô com um plano bem, bem sério. Se Deus for pra ser, vai dar certo. Um planejamento que eu tô aí do negócio. Aí já pensou, meu povo, mudança de áreas, mudança de, né... É sempre bom a gente dar uma mudada, né? Enfim, galera, o Carreco foi no Distrito Industrial de Itapevi, São Paulo. Vou dar uma mordida no meu... Prestígio, com o meu chocolate que eu como na Pisa. Eu não gosto de chocolate, não. Eu gosto porque ele só tem coco dentro, né? Aqui ele vai no açúcar, eu tenho hipoglicemia, né? Eu não tenho açúcar no sangue, não tenho. Tô caindo a Castelo Branco aqui, saindo do Itapevi. Passando aqui a região de Jandira, onde eu antigamente... Nossa, eu vinha muito. Jandira marcou muito minha vida, porque eu vivi ali, né? Pegue a BR 374. Coloquei o GPS só pra ver a saída. Agora já tô tranquila, acho que já... Já tô dominada, já tô no caso aqui, né? Porque essa região toda que eu conheço muito bem, nas antigas, ainda quando eu comecei a viajar. Meu Deus, gente, olha, depois tem que lavar meu cabelo hoje. Tá uma coisa, né? Deixa eu lavar lá em Estante Cecília, no Pai da Serra. Porque lá a água do chuveiro é forte. Cai no teu cabelo assim, ó, com força. Limpa mesmo, sabe? Aí dá gosto lavar o cabelo num lugar desse. Eu tenho que parar no primeiro borracheiro que eu encontrar. O meu dianteiro do meu caminhão tá... Foi trocado agora, vocês viram, né? Ele tá meio murcho. Pode ser só de aquecimento, pode ser, né? Sei lá. Vamos encher. Botar o arzinho e vamos observar, né? Vamos observar. Tá igual. Desde ontem manhã, onde ele tava, ele tá igual agora, né? O pessoal que tava ali comigo ontem ali, queridos. Eu peguei um contato ali com eles, o pessoal que carrega remédio, né? Vai que tem uma carguinha diferente pra nós aí. Porque, olha, eu disse isso. Tem dias que tem carga, tem carga, tem carga, que os caras das cargas disputam você a tapa. Matei em dias, meu filho, que tu fica abandonado, Deus dará, e nos lugares, tá? E é verdade. Ontem, ó, véspera de feriado. Meu amigo, ó, foi assim, ó. Pou, saiu aquela carga no... Em cima do laço. Em cima do laço. Porque eu já... Bom, eu tava num Uber lá na Marginal Tietê, eu tava lá em Caixamarca. Deixei o caminhão lá, pedi pra eu deixar o caminhão. Deixei o caminhão lá e tava indo lá. Eu ia lá em Guarulhos antes, depois ia na navera. Ó, a comada me esperando. Tô pouquinho avisei. Ela comada, tô voltando. Saiu carga. Aí saiu essa carguinha e eu até falei pro rapaz, se dá pra vir carregar amanhã? Porque a empresa era 24 horas. Ele disse, vai, pior que tem que ser hoje. Tem que ser hoje. Ah, daí o Uber teve que voltar. Me levar de volta. Pra gente... Pegar o caminhão e alguém ali. Cheguei ali. Um trem pra carregar. 15 às 9. Ah, 15 às 11. Às 10, uma coisa assim. Foi tarde, na hora que eu subi. Saí lá de dentro meia noite e meia. Demorou pra cacete, mano. Quase cacete. Mas tá bom. Aí meia noite e meia eu ia onde? Eu tava sem dormir já. Era uma acabada. Energia zero, assim, ó. Tava assim, ó. Zeradinho, zeradinho, zeradinho. Não tira energia pra nada. Daí. E ainda, ó. Dois dias sem comer. Fiquei na geladeira ali, o Beirute. Meio um Beirute. Beirute, nem sei o que é isso, tá? Fala a mesma verdade. Eu vi no negócio lá. O motorista ali me passou o número. Daí eu liguei. Eu mandei, ó. Lançar e pedir comida, né? Mas não gostei da maionese. Maionese comprada. Eu não gosto de maionese comprada. Eu gosto de maionese caseiro, então eu não boto nada no meu noite, né? E aí quando eu dei uma mordida, assim, tava cheio de maionese. Me deu um novo de barro e me dei. Resumindo, eu não pude comer. Tá inteirinho ali na geladeira. Né? Eu vou ver o que eu vou fazer com ele. Se eu vou... Se eu não achar alguém... De novo. Alguém que tá num lugar, assim, querendo comida? Eu... Eu levo. Dá pra cachorrinha nossa lá que fala nisso. Não apareceu o dono, tá? Não apareceu o dono da cachorra. Que eu achei, Gabriela. Gabriela, olha! Meu Deus! Minha filha tá falando em mim. Que esteja... Tudo bem com a minha boneca. Que esteja tudo bem. Vai ficar tudo bem com a cachorrinha. A cachorrinha tá no veterinário. É... Todos esses dias, né? Porém, lembra que pareça. Ele ainda vai ficar. O veterinário alesionou as pernas mesmo, né? Então ele tá tratando ela. Não precisa fazer cirurgia, mas ele tá dando remedinho pra dor e tudo mais. Pra ela ficar confortável, né? E daí depois ela vem. Daí nós combinamos aí meus filhos. Já que não apareceu o dono até hoje. Até hoje não apareceu o dono. Então... É uma menina, tá? É uma menina. Eu acho que a gente vai dar o nome pra ela de Fly. Porque a gente tinha uma cachorra Colin. Chamada Fly. E ela desapareceu. Nossa! A gente sofreu. A gente sofreu. Quando eu digo a gente, é eu, a Gabi, o Vitruvini. Na época, então, pequenos, crianças. Nós andávamos muito atrás daquela cachorra. E desapareceu. Era um bebê, sabe? Ela era gigante, grande. Mas ela era um bebezão, assim. Deitava no chão pras crianças pisarem em cima dela. O cachorro de criança não é assim, né? Ele não se sente judiado pela criança, né? A criança puxa pelo rabo. A criança joga ele. Toda criança, tá? Que brinca saudável. Ela não tem essa noção. Então, assim, ó. Era pra ser meu. Era pra ser minha, essa bebê. Porque eu tava lá passando, mexendo no celular. Quando eu vi, assim, ó pá. Que eu vi a cabeça, né? Ali de pezinho, assim, ó. Cara, eu tava com a Maroc, eu tava com a V6. Eu tava, que nem diz aquilo, eu tava de 200. Cara, eu só me joguei no acostamento, assim. Nossa! O telefone voou longe. E eu disse... E eu lembro do rosto dela, sabe? Aí o que que eu fiz? Juntei nos frentes da caminhoneta. Virei a volta com os alertas ligados. Já dizendo, não venha, não venha ninguém, não venha ninguém, não venha ninguém, senhor. Pra não matar ela. Porque ela tava com o corpo no chão, mas o rostinho erguido, assim. Tipo, senhor, tô aqui, não passa de mim. Meu Deus, gente. Ai! Eu acho que quem tem coração não deixa eu acendo daquela. Virei a volta da caminhoneta. Parei no meio, de medo que alguém viesse, né? Vem os alertas ligados e acabasse a matando, né? Achava que era um cachorrinho, ó. E é um cachorro, ó. Daí... E ela ficou, daí eu cheguei perto, assim, vai que me morda, né? Cheguei perto, oi bebê, oi bebê, o que aconteceu, bebê? E ela... Assim, quietinha, bem quietinha, nem, sabe? A hora que ela disse, chegou, né? Chegou, me ajuda, né? Aí, peguei ela por baixo dos braços, né? Ela é grande. Peguei ela, assim, ela tava fedendo, zurrilho. Quem não sabe que a zurrilho é um bicho muito fedido. E quando ele ataca alguém que ele se sente ameaçado, ele faz xixi, né? E o xixi dele é o repodre, é uma caatinga. Tanto que eu cheguei em casa, tomei banho, tudo. Levei cabelo, tudo. E o cheiro tava impregnado nas minhas mãos, porque eu peguei o cachorro, né? Impregnado. Você não adianta o tamboré aqui, meu povo. Aí, levei... Botei ela em cima da caçamba, da caminhoneta e pensei. Ela tava pertinho do tal do pontão lá, que é um distritozinho lá, né? Eu vou levar ele no pontão, vou estar ali perto do... Da... Da igreja ali, pensei comigo, né? Porque... Vamos achar ela. Ela é da o que essa cachorra, né? Eu pensei, né? Virei a volta, fui sentindo o pontão. Não digo não. Virei sentindo o lagoa de novo. Eu vou levar embora essa cachorra e vou anunciar no Instagram. Tinha uma fazenda, um pouquinho depois ainda ela foi atropelada. É... Virei de novo o carro, fui na porteira, ver se enxergava alguém, se tinha um sinal de vida. Eu disse, é daqui essa cachorra, né? Não achei. Bom, levei pra casa. Anuncio aí. Não apareceu o dono, tá? Resumindo que ela é nossa agora, tá? Ela se chama Fly. E a gente vai fazer, providenciar uma casa pra ela. É... Na frente minha não tem aquela grama, né? Onde tem a... A grama e a grade ali, que ela consiga ver a rua, tudo. Não vai ficar solta, porque... É... Aí isso que um carro atropelar ela, ou... Arrumar... Sei lá, algum bicho fazer mal pra ela na rua. Ela é menina. Vamos ter que vacinar. Vamos ter que vacinar pra não ter bebê, né? E mantendo bem confortável, bem cuidada. Os piados já... O Vitor e o Vini ontem já disseram... Ai, vamos ficar com ela. Vamos ficar com ele. Mas achavam que era ele, né? Vamos ficar com ele. Vamos ficar com ele. Daí o veterináriozinho, o Vinícius me ligou. Ele disse, ó... O veterinário ligou... Que... Ela tá... Por causa das dores e tudo mais. As perninhas. É... Ele disse que é melhor ela ficar lá. Eu digo, como assim, ela? É uma cachorra. Daí eu digo, nossa... É uma menina, cara. É uma Fly. Ó... Imagina. E aí, resumindo, né? Vamos ter uma camisinha em casa agora. Uma menininha. Ah, querida. É isso aí, galera. Rua do Anel agora, nesse momento. 7h37 da manhã. Vamos indo, ó. São Paulo fica na saudade, né? Mas volto logo, São Paulo. Volto logo que aqui eu me sinto em casa. Eu amo, 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 amo São Paulo. Vou abrir aqui pra ver que nem... Oi! Gente, que criança que ama caminhão. Meu Deus! Ah, minhas pretas da vida, né? A Gabriela, a pretinha. Vocês viram o vídeo que eu postei da paeta? Ela... Fazia assim, ó... Ficaria de pezinho. E ela buzina nessa aqui, ó. Essa aqui é a buzininha, ó. É a buzininha de gome. Porque aqui no caminhão tem três buzinas, né? Aqui é a corneta. Aqui é a buzininha. E aqui também tem outra, né? Eu não vou cozinhar agora, porque tem gente que não vai achar o quê, né? Ai, ai. Vamos lá, povo lindo, maravilhoso, que o dia tá quente, tá? 27 graus. Ai, vai cozinhar os miolos de quem vai ficar por aqui. Meu amigo, vamos encarar o chapadão do registro, que já deve estar de 40 lá. Ai, ai. E achar um lugar pra calibrar o pneu dianteiro ali. Já tomo um cafezinho, ó. Vamos fazer o dia certo. Porque eu já emagreci um monte, já. Tô virada em circo, né? E me agarreto, né? E quando a gente emagrece, sabe eu tô no corpo da gente, né? Vai acabar, né? Bora, galera. Bora. Deus abençoe o rolê. Um ótimo feriado. Deus abençoe a todos nós.